Galerinha, é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou tá me fingindo de um menino pobre aqui pra mim ver qual que vai ser a reação da pessoa, tá bom? Mas antes, eu tenho um desafio pra vocês, que é deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar a palavra secreta que é Camisa rasgada, tá bom? Porque eu tô com a camisa rasgada aqui, então comenta aí camisa rasgada que eu vou tá dando um coraçãozinho no seu comentário E eu vou mandar um salve já já aqui pra algumas pessoas que me sigam no Instagram também, né, mandaram mensagem lá e tudo mais, enfim Mas antes, calma aí, eu quero ver onde que ela tá aqui, galera, que eu tô no mundo aqui Da menina chamada Ana Liz, nome bonito, né, gente, diferente Mas ó, galera, é o seguinte, deixa eu vir aqui agora no meu Instagram aqui, né Vamos lá ver pra Marli Lopes, Rodrigues, Cauê Rodrigues, Maria Beatriz, Ju Carvalho, Silva Mari, Daphne Bianca, Chuck Fan Club, Bela Drica, eu, Mari Uni e também pra Kelly, tá bom? Um beijão e muito obrigado Vou falar assim, ó, oi E galera, hoje eu vou me fingir de pobre, né, eu tô aqui com skin de pobre e tudo mais E eu vou ver qual que vai ser a reação da pessoa, ó, tem uma casinha ali que parece que é dela, eu não sei E eu quero ver, galera, eu só espero que ela não me trate mal por eu ser pobre, né, galera, eu não sei Porque eu já fiz um que eu me fingi de pobre e tudo mais E vocês viram a reação que teve, né, galera, ela foi super interesseira mesmo, velho Então eu espero que dessa vez não dê tudo certo, ó Então eu vou chegar só com duas madeirinhas, né, tipo, bem pobrezinho, sem nada aqui, né Três madeiras, na verdade, né E vou falar pra ela, vou tentar, sei lá, vamos ver se ela vai me tratar bem ou mal Vamos ver se ela é educada ou mal educada Eu não sei, eu não sei, vamos ver skin dela primeiro É, tudo bem? Tudo, tudo sim E você, ó, pelo menos ela tá sendo educada agora aqui Mas acho que é porque ela não me viu ainda Assim que ela me ver, vamos ver qual que vai ser a reação dela Cheguei Fala assim, cheguei Tá, cheguei, cheguei Olha a casa dela Ah, ela ainda tá construindo a casa, que legal Olha skin dela, gente Que bonita Nossa, gostei Oi, oi Meu Deus do céu, será que ela vai me bater, galera? Ela vai me expulsar Tá, tá, ok Eu vou embora, então Eu vou embora, tá Eu já sei, ela me olhou assim, galera Então acho que ela quer que eu vou embora Então, desculpa, desculpa Seu nome de verdade? Ah, ah O meu nome é João João, vai Eu vou falar que meu nome é João mesmo Enfim Desculpa Atrapalhar Desculpa atrapalhar Você foi atacado por um tigre? Ah Não, não Eu fui atacado pela vida Eu fui atacado pela vida Por isso que eu Nossa, gente Meu Deus, que pesado, né? Que pesado Brinks É que eu sou pobre E não tenho dinheiro Pra comprar roupas novas Pobre Nossa Nossa, que triste Que ela falou Como assim? Peraí 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 Ela tá tendo compaixão Caraca, galera Não, isso é a primeira vez que isso acontece Não, vamos ver Você é pobre mesmo? Ah Sim Infelizmente Infelizmente Não tenho paz Nem nada Só a roupa que estou No corpo E três madeiras Né? Como você perdeu eles? Na verdade Eu não perdi Né? Eles Que não me quiseram Nunca nem conheci Meu Deus, galera Que pesado, velho Eu tô falando as coisas aqui Muito pesado de verdade Mas Eu vou falar assim, ó Vou falar pra galera Que eu vou fazer agora um drama aqui, né? Vou falar assim, ó Olha, eu não ligo pra isso Mas sério Você deve ser triste Você é feliz? Eu vou falar assim, ó Eu sou muito feliz com o que eu tenho Mas sou triste Porque as pessoas Me julgam Muito, muito mesmo E ninguém Nunca deixa eu Chegar nem perto E caraca Ela tá sendo bem da hora, gente Porque ela tá pelo menos deixando eu falar com ela aqui Ela tá conversando comigo de boa, velho Então Isso é muito bom Ela aparenta ser uma menina boa, galera A Ana Liz aqui, ó Sério? Como assim? Calma Nossa, calma Ela jogou madeira Ela me deu Você me deu Madeira Calma Vem aqui E ajudo Aí a Ana vai jogando Caraca, galera Eu não acredito Eu não acredito Sério? Tipo De verdade mesmo? Você não vai Me expulsar? Nem me bater? Caraca, galera Ela fala assim, ó Eu também não tenho muita coisa Mas eu divido com você Nossa, galera Que legal Tá vendo, gente? Vocês tem que ser assim com todo mundo Tá bom? Independente da pessoa não ter dinheiro A pessoa não ter nada São pessoas normais Assim como você também Então sempre tem que Tratar as pessoas Independente do que elas sejam Tá bom? E vamos lá Tá, é Vou te bater só se você for um menino chato Ixi Então Eu não sou Eu vou ser Muito legal com você Vou falar assim Eu vou ser muito legal com você Mas Tem Tem um problema Tem um problema, sabe? Tipo Sei lá É Não sei se Eu não sei se ela vai Se eu vou ser muito abusivo Falando isso aqui Mas Eu Queria Muito poder Te ajudar Na sua casa Mas antes Será que tem Algo Ah, não Meu Deus Será que tem Antes Será que tem algo Pra mim comer? Pra mim comer? Será? Será? Eu não sei, galera Eu não sei Porque eu tô com muita fome já Pode ser Até osso Vem aqui Nossa, ela tá me chamando Pode ser até osso Pode ser o que quiser Será que ela vai tentar pegar Maçã? Não sei Eu não sei o que ela vai pegar Mas vamos ver Parece que ela tá sendo bem legal Eu tô gostando Ela pegou maçã direto da árvore Pra mim, velho Olha Que legal Olha isso, galera Ela caça Nossa Você é a menina Mais legal Que eu conheço Caraca, galera Vai nos comentários agora E comenta Menina legal Tá bom? Comenta menina legal Porque ela é muito Eu vou ajudar você, ok? Cara Sério Prazer Obrigado, menina Prazer Prazer É todo meu É todo meu de verdade Caraca, galera Ela é muito legal E a casa dela tá ficando muito bonita, velho Olha isso Vem aqui Oi Você tem casa já? Bom Minha casa Na verdade É debaixo da ponte Minha casa Na verdade Não tenho Casa Normal E bonita Igual A sua Não Não tenho Onde dormir Meu Deus Galera Meu Deus Do céu Velho Mas por que ela perguntou isso? Será que ela vai me dar uma casa? Ou sei lá o que Eu não sei Eu tenho um porquinho aqui agora Será que eu faço Eu vou fazer aqui uma espada Pra pegar esse porquinho Pra tentar retribuir O que ela faz por mim, né, galera Eu vou tentar fazer pelo menos a janta Calma, menino Calma aí O que que ela Calma aí Deixa eu pegar aqui minha espada aqui Pronto E ela falou assim, ó Calma, menino Fica triste não Vem aqui Será que ela vai me dar mais comida? Meu Deus Eu espero que ela me dê comida Calma, calma, calma Calma, porquinho Calma, porquinho Tô indo Tô indo Pera aí O que que ela falou? Não, não é possível Que eu olhe isso, galera Não é possível Que eu olhe isso Que ela falou aqui agora Olha isso Ela falou assim, ó Calma, menino Fica triste não Vem aqui Me ajuda a terminar a casa E você mora aqui junto comigo Se você quiser Nossa Sério? Você tá falando sério? Meu Deus Eu quero Eu quero Vou ajudar Mentira Caraca, galera Nossa, ela é muito boazinha, velho Ela me chamou pra morar comigo, velho Pra mim morar com ela, na verdade Nossa, tô muito feliz, galera Eu tô muito feliz Que o menino pobre Vai conseguir ganhar uma casa aqui agora Eu já vou ajudar ela Colocando aqui, ó Vou colocar aqui Bancada de trabalho Eu vou Eu vou fazer assim, ó Pode Deixar que eu Vou te ajudar Muito, muito Mesmo Ok? Muito obrigado Mas caraca, galerinha Ela falou Nós seremos até amigos Sério? Eu nunca tive isso Nossa Caraca Mas galera É o seguinte O vídeo vai ficando por aqui E sigam o exemplo da Ana Liz, tá bom? Seja uma pessoa boa E compartilha suas coisas também Que é muito, muito legal E eu tô bem feliz mesmo De verdade, galera Se você gostou desse vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho Até os próximos vídeos E... Tchau!